Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como podem transferir dinheiro da vossa conta do Revolut para a vossa conta bancária. Então para isso vocês dentro do Revolut têm que tocar naquelas bochetas que estão no lado esquerdo, depois vêm parar aqui para esta parte. Estando aqui nesta área, vocês vão ter que tocar ali em cima onde diz nova com o sinal de mais e agora vão aparecer estas opções todas e têm que tocar na primeira que diz destinatário bancário. Agora vão ter que colocar os dados da vossa conta bancária, vão ter que colocar o IBAM, primeiro e último nome, depois é só tocar onde diz adicionar destinatário. Esta parte é escolher o montante que vocês querem transferir, tocar em continuar. Aqui é só confirmarem os dados e estiver tudo ok, basta tocar em enviar. Isto demora algum tempo a processar, mas a transferência é extremamente rápida, pelo menos para mim não demorou assim muito tempo. Portanto é só uma questão de aguardarem aqui alguns segundos e depois têm o dinheiro já disponibilizado na vossa conta bancária. Portanto é tudo pelo vídeo de hoje, espero ter-vos ajudado. Até à próxima e tchau!